Vem, 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 vem Vem votando. Professor fica você.. Professor fica você... Professor fica você.. Taca tudo, ent, Acadola professor, gastrola professor, Paga tudo, paga tudo, paga tudo Não sou na bala de Jareia, barulhão Não sou na bala de Jareia, barulhão Fode, 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 fode Fode, fode... O boteiro, o professor fica a roçao Exel, exel, exel profissor, com medo de xoxó Esse é o professor, corredor de xoxó Taca tudo, taca tudo, taca tudo 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 Fode, 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 fode...